Juro pra você que ele me ligou depois falando, olha, eu acho que aquilo pode ser mal visto. Constrangedor, hein? Juro pra você, o cara me elogiava e pediu pra tirar, cara. Bom, aqui isso nunca aconteceu. Não, eu nunca pedi, nunca fui pra uma entrevista e pedi pra tirar alguma coisa. Eu também não. Não faria isso. Aqui nunca aconteceu de alguém me elogiar. Não, nunca. Então... Mas pedir pra tirar rola direto? Muito. É um Pokémon, coitado. O cara se empolga, por que que acontece? Ridículo, ridículo, ridículo. Faço no bar, aí informalidade, gelo. Bebe uma cervejinha. Isso, vai tomando e o cara vai se empolgando, às vezes já chega um outro convidado, como agora, por exemplo, tá o nosso querido narigudo do Fábio Brasa, o cara quer, ah, e tal, daqui a pouco, oi, corta lá pra gente. Ah, não, covardia. E aí, Matilde, mas tu corta? Ah, eu corto porque pra mim o mais importante são as relações, não é a visualização. Claro que é a visualização, não mente pra mim. Mais do que as relações? Com certeza, mas não quer cortar a relação, porque se tu fuder a relação...